ahhhhhhh corre bebe haguiii não sei que sei maléfica Alequina quer me pegar não sei para que ahhhhhh não sei que sou maléfica não quer saber acho que eu vou conseguir despistar mexa lá vai ser lá por causa mas mexerou mas é rápido eu duvido ela pular esse muro igual as minhas técnicas Que eu tenho aqui Pronto, agora eu acho que dei uma despistada E eu vou fazer aquela tensão Eu vou esconder no mato, eu vou esconder no mato Agora eu tenho uma escondida Vamos ver se ela tá por aqui Onde está a minha aranha? Eu não estou vendo ele Eu sou cega Ai meu Deus Ela tá brincando Vamos pro alto novinho Vamos pro alto Agora ela vai falar uma palavra de Eu bem brava porque ela vai me prender Agora eu vou te prender Chibalai, chibalei Bebe a aranha Arlequina, prendei Hoje Mais uma vez, uma aventura na vida do Homem-Aranha Eu vou soltar com o quadriciclo Do Ryder diretamente pra aquele prédio Será que eu irei conseguir? Será que alguém vai me atrapalhar? Com certeza não Porque hoje é o dia de... Ai meu Deus do céu Ai, não O que que foi bebê? O que que foi? Ai, lá vem esse bebê Ele não fala direito O que que você quer bebê? Ah, eu não tô entendendo nada O que você tá falando? Não, 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 não Não, 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 não Não Hã? Você tá falando da Arlequina? Calma Oh, não bate A Arlequina fez alguma coisa com o meu filho É isso mesmo que eu estou entendendo? Você tá parecendo os personagens do Maurício Moura Mas você fala Peraí, peraí, peraí Clona esse veículo Que a gente vai dar um mega salto E nós vamos juntos investigar a Arlequina Olha só Pronto Ela pegou o meu filho Ah, eu deveria estar mais apavorado Mas não estou Vamos ver se nós conseguimos pular lá Galera, já comenta quem que você acha que vai conseguir O número um para o Homem-Aranha E dois para o Bebê-Hang Vamos lá, bebê? Três Dois Vai Eu acho que o Bebê-Hang não conseguiu Ah Eu também não Olha o que o veículo está fazendo Ai Ah Não Meu Deus O meu veículo entrou dentro do asfalto Ah, não Ele deu totalmente errado Do meu planejamento Bebê-Hang Vamos pegar o veículo E vamos diretamente para lá Cadê o Bebê-Hang? Hã? Cadê o Bebê-Hang? Eu vou pegar o meu veículo Pronto Agora eu vou aparecer disfarçado de polícia E a gente vai diretamente para... Meu Deus Está com um monte de catarro Bora para a casa da Arlequina Uh, 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 uh Ai, não Dona Arlequina Por que você nos prendeu? Porque vocês mereceram Não, não Eu adoro roubar os filhos do super-herói Ah Meu papai vem aqui Vai acabar com você Seu pai nunca vai acabar comigo Olha o que eu faço por ele Ah Ah Não, não Ah, papai Bebê-Hang, a gente chegou Olha só esse veículo Não, bebê A gente não deveria entrar aqui Se a Arlequina vê a gente está ferrado Não, não, não Peraí, 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 peraí Olha para o lado de fora aqui Ela está vindo Ela está vindo bem ali, ó Olha ali Se esconde, se esconde, se esconde Cuidado, sai, 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 sai Olha só A Arlequina está andando Cadê você? Está bem escondido Isso Finge de morto Finge de morto Eu acho que eu vou ter que Eu vou tirar o veículo com a minha teia Pronto Tirei aquele carro com a minha teia Ela nem vai ver Meu Deus Ela passou bem por aqui Ah, estou tranquilo aqui fora Melhor eu entrar de novo Meu Deus do céu Bebê-Hang, bebê-Hang Cuidado, cuidado, cuidado Meu Deus do céu Onde? O tapete azul ali Ótimo Ela viu você Mas ela achou que era um tapete Agora eu vou entrar de verdade Não Ela viu alguma coisa no portão Ela está vindo alguma coisa no portão, bebê Cuidado, sai daí, sai daí Meu Deus do céu Ela vai te ver Meu Deus do céu Olha essa investigação Ah Não, não, não Ela não me viu Ela está parecendo um robô Parece que eu vi alguma coisa vermelha Acho que tem um no estilo da dele Ela está seguindo uma rota Eu acho que é a hora da gente entrar na casa E tentar encontrar o bebê-aranha Ela não entrou Aonde que está Aonde você acha que ele está Você já veio aqui Você conhece Você quer dançar Deus é o meu guia Ah, é aí Ah, ele tem um carca Caraca Abriu Abriu Nossa, Bebê-Hang Você é sensacional Olha só Muito cuidado, muito cuidado Muito cuidado Ele está muito feliz Bebê-aranha Bebê-Sonic Vocês estão presos Ai, papai Seu colo Tira a gente daqui Pelo amor de Deus Eu fiquei sabendo Que tem um cartão No bolso da Alequina Que eu acho que vou ter que pegar Para poder tirar essa grade Ai, meu Deus do céu A gente vai ter que subir Pegar aquele cartão lá Não Ah Bebê-Hang Você é doido A Alequina vai vir correndo aqui Corre Ai, meu Deus do céu Eu vou ter que dar um jeito De pegar esse cartão Do bolso dela Cadê ela? Eu vou investigá-la E vou tentar Assordoá-la Com o meu gás Lacrimangelo Ela está aqui Ai, ai Que furo É muito aconchegante Essa piscina de bola Quer ver? Toma Tem a de aranha Que vai fazer ela cair Pronto Ai, vou cair Pronto, pronto, pronto Pronto Agora é a hora De eu pegar o cartão Bem aqui atrás Peguei Peguei Peguei, peguei, peguei Peguei Ela nem viu Ela nem viu Nessa fumaça Que o Homem-Aranha jogou Ela nem viu Isso que ele fez Agora nós vamos lá Tirar a grade E botar todos os bebês Pra fora Lá, 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 lá Hã? Cadê o bebê Hulk? Hã? Olha aqui, criançada Agora o papai vai colocar O cartão aqui, ó Que vai tirar vocês Plic, 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 plic Plic, 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 plic Isso! Estamos todos soltos, bebês! Agora o papai vai pegar vocês no colo E a gente vai diretamente pra fora Subam no colo do papai Todos vocês estão nas costas do papai Como vocês são pesados! Ainda bem que o Homem-Aranha é forte Agora nós vamos embora Sem que a Alequina nos veja, hein, bebês? Ah, vamos devagar, vamos devagar Cuidado, muita cautela, muita cautela Ela não tá aqui Graças a... Ela tá ali Ai, acho que agora que ninguém vai ter... Cadê o meu cartão? Cadê o meu cartão? Cadê o meu cartão? Cadê o meu cartão? Ai, não! Ai, meu Deus do céu, porque ela não me viu A Alequina! Não! Não! Ai, bebês! Cuidado, cuidado, bebês! Ai, a gente tem que derrotar... Ai, a gente tem que derrotá-la Ai, não! Eu vou fugir porque você roubou todos os bebês! Toma, 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 toma! Ai, não! Ai, não! Ai, não, não, não! Ai, não! Ai, não, você acabou comigo! Não, bebês! Papai ainda vai conseguir uma forma de acabar com ela Ela acha que acabou comigo, mas... Toma! Toma! A explosão do Homem-Aranha Porque você achou que eu tava caído, mas eu usei minha bazuca Agora, bebezada, vamos embora!